Esse ano a gente tem a novidade do IPTU premiado e nós lá atrás divulgamos que seria a televisão, o prêmio principal. Mas hoje a gente consegue falar para toda a população, quem conseguiu realmente fazer o seu pagamento em dia, hoje a gente vai ter em torno de 13 prêmios. Vai ter smartphone, vai ter televisão, vai ter bicicleta, air fryer, além de outros prêmios também. Então a ação vai ocorrer no dia 16, às 17 horas na Praça Central. Então contamos com toda a população para estar lá. Para participar do sorteio, toda a população, os contribuintes, proprietários de imóveis que estão regularizados, estão em dias com o seu IPTU, eles podem procurar o setor de tributos das 7 às 11 e das 13 às 17 horas para estar retirando o seu cupom e fazendo a sua inscrição. Então o sorteio vai ser por meio de cumbuca e a gente não é de forma automática. Então o contribuinte vai ter que vir no setor, fazer a sua inscrição, solicitar esse cupom, fazer a sua inscrição e já depositar aqui na urna, que vai estar disposta aqui mesmo. E para participar tem que estar em dias com o IPTU de 2023 ou todos os IPTUs? Como que funciona? Todos. Tem que estar em dia com todos os seus IPTUs. Então assim, como a gente está tendo a prorrogação do refis até o ano que vem, então o contribuinte pode vir, se ele tiver em débito, em dívida, ele pode procurar o setor que com as formas de parcelamento, o desconto à vista é um desconto bem interessante. Então o proprietário pode estar vindo, fazendo a regularização e podendo participar até a data do sorteio, ele pode fazer essa regularização para participar dos prêmios, do sorteio. Então aquelas pessoas que estão pagando em parcelar, dos débitos antigos, participam do sorteio? Para o contribuinte participar do sorteio, quem aderiu a forma de parcelamento do IPTU esse ano, lembrando que elas vão vencer as cotas, cada parcela tem o vencimento até o dia 30 de novembro agora. Então aí o contribuinte tem que se atentar a esse parcelamento, ficar em dias para poder participar do sorteio do IPTU premiado 2023.